Olá gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos, gente, a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje, gente, é compras do mês. A gente vai agora fazer as compras do mês de dezembro, as últimas compras do ano, né? E eu vou gravar tudo pra vocês, como sempre, que vocês adoram, né? Vou tentar gravar um pouquinho lá, se não tiver muito cheio, porque geralmente o mercado tá muito cheio, gente. E quando eu chegar em casa, eu mostro tudinho pra vocês e falo o valor total da compra, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo. Me sigam também lá no Instagram, que eu sempre deixo fixado no topo dos comentários, também na descrição do vídeo. Tanto o meu Instagram quanto o dele, né, amor? Isso mesmo. Tá calor, minha gente. Bora lá, ele já vai pedir Uber. E eu vou mostrando pra vocês, tá bom? E Davizinho tá aqui, tá meio chateadinho hoje, né, filho? Né, mamãe? Mostra o seu dentinho pra suas titia. Aí vamos lá, vou tentar gravar um pouquinho lá pra vocês, mas quando eu chegar em casa, eu mostro tudinho pra vocês, tá bom? E bora lá. Vamos lá. Tchau. 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 aqui, ó, pra eu fazer as sopinhas de Davi, um requeijão, um iogurte desse aqui, ó, de morango e um leite fermentado, aqui eu já mostrei tudo, comprei dois negocinhos desse aqui, gente, bolinho com um negocinho dentro, mas eu comi um já, dois biscoitos desse aqui, ó, um de chocolate e um de morango, sardinha, essa aqui com molho de tomate e duas da tradicional. Essa bolachinha aqui pra Davi, um rapidez, que é muito bom, gente, pra tomar café, pra lanchar de tarde, com queijinho, com ovinho, delícia. Duas bolachas dessa aqui, coquinho, que aqui em casa, gente, que é uma dessa, muito gostosa. Um pão de forma, que eu também amo, gente, tomar café com queijo, nossa, só gosto de besteira também, né? Um maonese dessa aqui, ó, aí aqui atrás tem esse temperinho de frango, que a gente sempre compra na feira, vocês sabem, né? Mas dessa vez, mas a gente não vai na feira, então eu comprei lá no mercado mesmo. Esse temperinho de frango e esse temperinho pra bife. Aí aqui tem um quilo de sal, dois de açúcar, aqui tem o café, esse aqui dá três corações, que é o meu preferido extra forte. Três fuba, esse temperinho aqui de legumes, dois arroz desse aqui namorado parbolizado. Aí aqui tem uma massa, que eu quero fazer um bolinho, né? Que eu não fui nem nada nesse forno ainda. Só minha mãe, né, que fez os bolos dela. Aí eu comprei um desse daqui pra fazer, pra ver se eu acerto, né? Uma tapioca dessa aqui de um quilo. Aí essas duas bebidinhas aqui, ó, que eu não sei dizer o que é não, gente, mas é duas bebidinhas e essa marca aqui que eu não sei dizer não, nem adianta. Shreps, alguma coisa assim. Um leite condensado, porque nas compras do mês, do mês passado, gente, ainda tá os dois leites condensados. Duas pipocas dessa aqui, ó, quilo. Crô, se não fizer nada, é crô, quilo. Aí aqui tem suco, ó, vários sabores, né? Nem vou dizer todo sabor, mas tem vários, tá vendo? Vários sabores. Aí aqui tem creme de leite, ó, três desse, que a gente gosta muito de fazer estrogonofe, né? De vários sabores diferentes. E aqui tem miojo. Três de carne, porque não tinha de galinha e caipira, acredito, sempre que é o meu preferido. E dois de legumes. Aí aqui tem esse ketchup da sepeira, que a gente sempre compra desse grandão aqui, que a gente tem aqui, é doido por isso, gente. E uma mostarda também da sepeira. Doi refri, esse aqui de abacaxi, que a gente adora, refri de abacaxi. E um de laranja, né? Suquito de laranja. Um desodorante desse aqui, ó, que é o mesmo que a gente comprou mês passado e eu gostei bastante dele. Aqui tem, ó, um contonete, duas pastas de dente, três detergentes, um neutro, um desse aqui de limão e um de coco. Minhas costas estão doendo aqui. Agora eu vou mostrar dessa parte. Essa bacia aqui, que toda vez que eu vou, eu tenho que trazer uma bacia, porque é três reais, gente. Três e pouco, alguma coisa assim. Esse shampoo da Johnson aqui, que eu vejo muita gente dizendo que ele é ótimo pra lavar o rosto. Aí eu aproveitei e comprei, já que o meu tá se acabando. Comprei esse aqui da Johnson Baby. É shampoozinho, mas dizem que é ótimo pra lavar o rosto. Aí eu comprei. O amacentezinho de Davi, que eu só uso desse, gente. O cheirinho é muito bom. O sabão a gente não comprou porque ainda tinha. Um álcool, que eu uso muito aqui. Um água Santara. Isso aqui é desinfetante, de passar pano na casa. A gente comprou dessa vez desse grandão aqui, cinco litros IP. O cheirinho é muito bom de lavanda. Um amacente. A gente sempre compra do azulzinho ou do rosa, mas dessa vez a gente comprou esse aqui pra testar, né? pra ver. Esse sabão aqui, ó, que a gente nunca comprou dessa marca. Mas aí a gente comprou pra testar. Isso aqui é de cinco litros também. O cheirinho é bom, gente. Aí aqui tem uma luva. Comprei uma luva dessa aqui, ó, pra lavar banheiro. É bom, né? Esse negócio aqui de saco de lixo, gente. Porque, ó, a gente aqui compra, vai comprar no atacadão, né? E não tem aquelas sacolinhas pequenas. Tem que comprar e é daquelas grandes. Aí fica ruim, né? Pra juntar os lixos de casa. Aí a gente comprou esse aqui, ó, ó, que vem 40 saco e é 39 centímetros por 58. Aí a gente comprou desse pra colocar no banheiro, na lixinho da pia, tudo mais. E aqui eu comprei um pano desse aqui, ó, porque aqui em casa só tem um. Aí é muito ruim, né? Só tendo um. Aí eu comprei esse negócio, essa bucha aqui, que eu sempre compro dessa da Limpano, que não risca. Aí aqui tem papel toalha, que eu uso bastante também, tanto na limpeza, tudo mais. E papel higiênico desse aqui. É isso. Agora meu esposo vai tirar uma parte dessa compra, né? Pra eu poder mostrar pra vocês os legumes que não deu aqui em cima. Prontinho. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui a parte de legumes, né? Batatinha, ó, compramos bastante, porque eu gosto muito de fazer purê, de colocar no arroz, de fazer cozidinha pra Davi. Deu 9,33. Tomate, que é muito bom, saladinha de tomate, com cebola e maonese, gente. Nossa, muito bom. 7,11. Cebola, ó, 2,92. Duas mandioquinhas dessa, porque estraga rapidinho, gente. Aí, né? Comprou pouquinha. Deu 1,87. Duas batatas doces dessa, que eu quero cozinhar ainda pra Davi, que ele nunca comeu. Deu 2,56. Um repolho desse aqui, ó, que a gente ama também, com maionese, né? Coisa saudável, né? Transforma e não saudável. 3,96. Nossa, é muito bom ele, picadinho, com maionese. Delícia. Um coentro, que eu amo coentro, né? E essa, é, laranja aqui pra Davi, com a laranja pera, 3,52. E é isso. De fruta a gente não comprou muito, porque a gente comprou esses dias no Oquitandinha aqui perto de casa, pra Davi, né? A gente tem bastante. E é isso, né? Como a gente não vai na feira esse mês, a gente comprou lá os legumes, só esquecendo do alho. Meu Deus do céu, que eu mais gosto. É... E também vocês vão se perguntar, né? Cadê as carnes? Carne a gente compra no açougue. Então a gente não comprou, não compra junto no mercado, né? E é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês o valor total da compra, né? Tá aqui a notinha, ó. Gigante. Nossa, acho que foi o maior valor, não foi amor? Foi. De compra... O maior valor de compra, gente, é a compra maior que a gente fez. Não sei se é porque a gente comprou mais coisa ou é porque é o preço que tá alto, gente. Porque realmente tem muita coisa que o preço subiu bastante. Tem coisa que o preço ainda tá ao mesmo, mas tem muita coisa que o preço subiu. E não tem pra onde correr, né? Porque a gente sempre pega do mais barato. E o mais barato subiu o preço. Aí, ó, deu 516,80 centavos, minha gente. Tá vendo? Maior compra de todas as coisas. Então, cara, né? Bastante coisa subiu o preço aí e não tem pra onde correr, né? E é isso. Agora eu vou finalizar o vídeo pra vocês. E esse foi o vídeo, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo. Também nos sigam lá no Instagram, tá bom? Que eu sempre deixo aqui na descrição desse vídeo e também fixado no topo dos comentários pra vocês irem lá seguir a gente, tá bom? Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho, porque tem muita gente que nos assiste que não é inscrito. Então, por favor, não esquece. Antes de sair do vídeo, deixa o like pra gente, que ajuda muito na divulgação do canal e do vídeo. Se puder, compartilhe com alguém aí que você também acha que vai gostar da gente, tá bom? Estamos rumo a 25 mil inscritos aqui no YouTube. Se Deus quiser, já já a gente consegue. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau!